Oi gente, no vídeo de hoje e no próximo eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa maquiagem que é a minha maquiagem favorita pra sair à noite pra um evento que eu tenha que usar uma maquiagem mais elaborada e eu vou dividir ela em duas partes. Na primeira parte eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem eu vou mostrar primeiro como fazer essa maquiagem de olho esfumado, mais carregado sim, quem tem mais de 30 pode usar um olho um pouquinho mais carregado sem ficar parecendo muito envelhecida mas antes de conferir o passo a passo, não esquece de clicar em like pra ajudar a divulgar o vídeo tornar o canal mais conhecido. Também não deixe de se inscrever se você não é inscrito e quem já é inscrito não deixa de acionar o nosso amigo o sininho pra você ficar sabendo em primeira mão quando vai ter vídeo novo aqui no canal e também não deixem de me acompanhar nas redes sociais e especialmente no Instagram onde tem novidade todos os dias e te dá uma conferidinha lá no site claumelo.com onde eu tenho mais de nove anos de resenhas de produtos e coisas que eu já experimentei pra mostrar pra vocês. Então bora pro passo a passo dos olhos eu começo aplicando uma sombra cremosa em toda a pálpebra móvel com o dedo mesmo a que eu tô usando aqui no vídeo é o Paint Pot Groundwork da MAC mas pode ser qualquer sombra cremosa no tom da sua pele eu gosto desses Paint Pot porque eles também funcionam como primer em seguida eu venho com o pincel bem molinho esse é o 132 da Dye Makeup aplicando uma sombra marrom avermelhada é a Red Ochre da paleta Modern Renaissance da Anastasia eu começo pela base dos cílios e vou subindo com ela até o côncavo fazendo um esfumado bem leve, bem suave só pra dar uma profundidade ao esfumado que vai vir em seguida eu gosto de reforçar ela na área do côncavo subindo um pouquinho pra ela criar um fundo pra sombra mais escura que vai vir a seguir e esse é o resultado final dessa primeira parte desse tom base marrom que eu passo antes de fazer um esfumado escuro em seguida venho com um pincel esfumador mais gordinho, mais fofo com uma sombra mais escura, meio chumbo essa é a cinzete da quem disse Berenice e o pincel que eu tô usando é o pincel esfumador verde da própria quem disse Berenice eu vou depositando a sombra na pálpebra até obter o tom que eu queria subo um pouquinho pra área do côncavo, reforço um pouquinho e vou assim, pouco a pouco até chegar no tom que eu quero finalizar a maquiagem eu dou uma leve reforçadinha na área do côncavo mas eu não subo muito acima da sombra vermelha que eu apliquei eu quero o preto, o tom escuro, o tom de chumbo bem na pálpebra móvel mesmo nem tão rente eu quero o tom de chumbo nem tão acima da pálpebra móvel eu quero o tom de chumbo bem na pálpebra móvel mesmo não tão acima só pra dar esse movimento quando eu piscar, quando eu abrir e fechar os olhos se eu achar que o acabamento no côncavo não tá satisfatório eu ia ver com um pincel um pouquinho menor só pra ir nessas áreas onde eu achei que a sombra não ficou tão boa não ficou com um acabamento tão legal em seguida, venho com uma sombra mais gliterizada com um pouco mais de brilho só na parte interna até o meio do olho aplicando com o próprio dedo porque eu acho que o dedo fixa melhor essas sombras com glitter essa sombra é a Fathom's Deep da linha In Extra Dimension da MAC em seguida venho com o lápis preto bem macio rente aos cílios aplico grosseiramente porque ele vai ser esfumado depois esse lápis preto é da Kat Von D ele só tem que ser molinho pra facilitar a parte de esfumar aí eu venho com um pincel tipo lápis esse é o 131 da Dye Makeup um dos melhores pincéis lápis que eu já usei e venho esfumando esse lápis pra dissolver esse tom de preto deixando ele um pouco mais natural nem tão marcado em seguida venho com um delineador líquido só no finalzinho como que pra criar uma extensãozinha dos cílios e dá um efeito levantadinho no visual sabe? em seguida eu aplico um primer de cílios esse que eu tô usando é o da Givenchy porque eu tenho cílios muito curtos enquanto o primer de cílios seca eu venho com o corretivo pra dar uma uniformizada nesse tom da pele subo um pouquinho pra área abaixo das sobrancelhas também pra dar uma suavizada nessa área o corretivo que eu tô usando é o Age Rewind na cor Medium da Maybelline e o pincel que eu tô usando é o pincel de corretivo da linha Pro número 57 da Sephora em seguida eu venho com uma camada de máscara de cílios alongadora essa que eu tô usando é a Wonder Lash da Bruna Tavares pra dar uma definida e um alongamento aos meus cílios porque se eu aplicar uma máscara de volume direto os cílios vão ficar curtos demais e eu não gosto então eu gosto de dar uma definida antes opi, borrou mas a gente liga em seguida vem com uma máscara de volume essa é a Messier Big da Lancome pra dar uma finalizada e uma encorpada dos cílios porque eu acho que olho mais marcadão olho mais escuro precisa de cílios volumosos eu não sou muito fã de colocar cílios postiços primeiro porque eu não tenho muito jeito nem muita habilidade pra colocar então eu prefiro mesmo caprichar na máscara de cílios finalizo com mais uma camada de máscara de cílios alongadora pra terminar de alongar e curvar porque essa máscara da Bruna é muito boa ajuda até na curvatura dou uma limpadinha onde a máscara de cílios bateu aí venho com lápis bege na linha d'água esse é o Under Pencil da NYX que é um lápis multiuso logo em seguida eu venho com o resto do lápis que sobrou da parte do esfumado e vou esfumando rente aos cílios inferiores na minha maquiagem dia a dia eu não faço essa etapa porque corre risco de suar ficar com a aparência de mais olheira ainda mas nas maquiagens pra noite eu gosto de dar esse truque porque eu acho que aumenta e complementa a maquiagem e aumenta o olhar em seguida eu venho com a mesma sombra cinzete da quem disse Berenice que eu usei e vou aplicando por cima mais do meio pra fora o início do delineado na raiz dos cílios em seguida eu faço a parte de correção da sobrancelha pentei a sobrancelha depois corrijo eventuais falhas com o lápis universal da Dylos depois venho com a escovinha pra esfumar esse lápis e o tom não ficar muito chapado e vou pra máscara fixadora de sobrancelhas a que eu tô usando aqui da quem disse Berenice pra dar o acabamento final e tá pronta a maquiagem a maquiagem esfumada que eu costumo usar quando eu quero uma maquiagem mais elaborada então essa foi a primeira parte da minha maquiagem pra noite hoje eu mostrei a maquiagem esfumada que eu faço nos olhos um beijo e até o próximo vídeo Música 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 Música